Salmo 50, verso de número 15, diz a palavra do Senhor, escuta essa palavra e já segura aí que a gente vai orar após ela. Diz o Senhor, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50 e 15, olha aqui um salmo que mostra que as nossas dificuldades elas devem nos aproximar de Deus. E não nos afastar. Meu amado, minha amada, eu quero aqui mostrar a você através da palavra do Senhor, a oportunidade de você ter de clamar ao Senhor no dia da angústia. E que tem uma promessa também no final. A palavra do Senhor, ela me mostra que até o próprio Jesus, ele enfrentou dias difíceis. Deixa eu falar aqui uma coisa pra você. Quem é você pra não querer viver os dias difíceis aqui na terra? Se até o próprio Jesus, ele foi cuspido, ele foi alvo de zombarias, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi pregado numa cruz. Deus, uma lança lhe transpassou, ele teve na sua cabeça uma coroa de espinhos. E por um momento ele clamou, Eli, Eli, Lamassa, Bactani, que significa Deus meu, Deus meu, Deus meu, por quê? Por que me desamparastes? Mas ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus está dizendo agora, nesse momento, nessa manhã de paz pra você, olha, Se anime no meio dessas aflições que você está vivendo, porque isso aí já estava escrito, já estava determinado, eu avisei. Eu só preciso, meu filho, minha filha, que você tenha bom ânimo. E bom ânimo não fala de você estar sempre sorrindo, bom ânimo não fala de você estar dando gargalhadas diante da sua dificuldade, não. Bom ânimo é você encontrar em Deus disposição pra você continuar avançando, mesmo quando você quer parar. Bom ânimo é você, algumas vezes, pensar em desistir porque você é humano, você é falho, você é falha, Mas ainda assim, lá no teu íntimo, terá algo que te move a permanecer na caminhada. Isso é bom ânimo. Aí Jesus diz assim, eu venci o mundo, então se eu venci, você também pode vencer e você vai vencer em nome de Jesus. Agora, não desiste. A palavra do Senhor está dizendo assim, você tem uma opção, você tem uma ferramenta, nesse momento de angústia, que é me clamar, me invocar, é implorar pela minha presença, é recorrer a mim. Temos exemplos na palavra de Deus de homens que assim fizeram. Por exemplo, Josafá. Josafá, lá em 2 Cronicas, no capítulo 20, nos revela a palavra de Deus que ele estava num momento de extrema ansiedade, que ele estava perturbado, que ele sabia do eminente ataque dos inimigos moabitas, amonitas, edomitas, estavam indo contra ele para destruir, para saquear, para levar as mulheres, para exterminar os homens, para ficar com as crianças, o gado, as ovelhas, os bens materiais. Ele se via diante de um ataque de um povo três vezes mais numeroso do que eles. Mas ele clama ao Senhor, ele anuncia um jejum a todo o povo de Judá. O povo se reúne no templo para clamar ao Senhor. Ali Deus usa Jaziel por meio de uma profecia e diz assim, Não tenha medo, nessa peleja não tereis que pelejar. Está inquieto, não tem mais, essa peleja não é vossa. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, nesse momento, ele te manda ter tranquilidade. Ele quer de você tranquilidade. Respira fundo aí. Saiba que você tem um dono que está atento à situação que você está vivendo. Saiba que o general de guerra, é ele quem está dizendo para você. Talvez você se sinta incapaz de estar no meio dessa guerra. Talvez você se sinta totalmente despreparado, despreparada. Mas ele está dizendo, pode ficar tranquilo. Essa peleja não é vossa. No fim da história, eu vejo os exércitos lutando entre eles e Deus concedendo vitória a Josafá, ao seu povo. Porque eles clamaram. E Deus, ele fala, minha filha, meu filho, você tem a opção de clamar. Você também pode desistir. Você também pode correr para longe da minha presença. Você também pode jogar tudo para cima e dizer, eu vou parar agora. Sim, você tem essa opção. Você tem o livre-arbítrio. Mas não é essa a oportunidade que eu te dei. Não, não foi para isso que eu te chamei. Não é isso que eu planejei para você. Filha amada do Senhor, eu quero te convidar. Nós vamos clamar agora em oração. Nós vamos falar com Deus nesse momento. O nome de Jesus é poderoso. Recorra a Ele. Você que está precisando de um socorro agora. Tem socorro de Deus para você. Você que se sente em alto mar. Você olha para todos os lados e você não consegue enxergar oportunidade de salvação. Você olha para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para todos os lados. E aí está você boiando em alto mar. Em meio a uma tempestade terrível. Não há nenhum indício de salvamento. Deus está dizendo para você nessa manhã, eu sou o teu socorro. Socorro, ouve a voz de Deus bradando aí onde você está. Não sou eu, Clarissa Tessio, quem está falando com você. É o próprio Deus bradando no teu coração. Ele quer salvar a tua alma. Ele não vai deixar você morrer afogado. Você que está se sentindo sozinho, sozinha, nesse momento, escuta. Deus está dizendo, filha, eu sou a tua salvação nesse momento. Eu te ajudo. Vem cá. Eu quero enxugar as tuas lágrimas. Eu quero te tirar deste alto mar e te colocar em terra firme. Isso fala de equilíbrio das emoções. Isso fala de cura dos sentimentos negativos. Cura da depressão. Cura da ansiedade. Cura de tudo que te atormenta, da intranquilidade. Cura da ansiedade, de tudo que te adoece. Isso fala de estabilidade. Eita, Deus! Os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Escutou Deus falando com você? Aí Ele diz assim, é só você clamar. Eu quero te convidar para clamar nesse momento. Nós vamos orar. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei da tua história. Eu não sei se você tem filho, se você não tem. Quantos filhos você tem. Eu não sei se você vai casar, se você é solteiro, se você vai casar. Eu não sei a tua condição financeira. Eu não sei se você está bem emocionalmente. Eu não sei de nada sobre você. Mas Deus, Ele sabe de tudo. 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 Aí Ele diz, é você mesmo. Eu. Eu. Deus, Ele está dizendo nessa manhã. Eu te livrarei. Não é teu marido que vai te livrar. Não é teu patrão. Não é tua esposa. Não é o político. Não é o presidente do Brasil. Não é o governador do teu estado. Não é teu prefeito. Quem vai te livrar não é o teu pastor. Não é a tua dirigente de oração. Não é teu menino. Não, não. Quem vai te livrar não é a tua conta bancária. Não é o teu carro. Não é nada disso que vai te livrar. Você está procurando livramento. Você está procurando salvação nas coisas daqui. Você está esperando uma boa notícia de alguém achando que é o teu livramento. Não, Deus está dizendo. Sou eu. Deus, nessa manhã, está batendo no peito dizendo assim para você. Filha, atenda. Entenda. Sou eu que vou te livrar. Para de te preocupar com o que as pessoas estão falando. Com o que há de vir. Com a ligação. Com o telefone que não tocou. Com a notícia boa que não chegou. Porque quem vai te dar livramento? A tua salvação sou eu. Apenas clama a mim. O salmista certa vez, ele diz assim. Busquei ao Senhor. Ele me respondeu. E livrou-me de todos os meus temores. Lá no verso de número 6 do Salmo 34, ele diz de uma maneira muito linda. Clamou este pobre ao Senhor. E o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. Eu gostaria que você que está aí no nosso canal do YouTube deixasse o seu pedido de oração. Nós estamos aqui apenas refletindo num versículo que fala sobre clamar, sobre invocar ao Senhor. Que é o que nós vamos fazer agora em alguns minutos. Mas deixe o seu pedido de oração. E eu vou aqui deixar o meu aqui. Oração pela minha família. Tenho feito isso todas as vezes. Já escrevi aqui no meu canal, no nosso canal, perdão. Esse é o da Rádio Novas de Paz. No meu também, também estou lá. Mas fica no da Rádio Novas de Paz. Rádio Novas de Paz, oficial no YouTube. Chega lá e deixa o seu pedido de oração. Nesse momento agora. Os irmãos vão compartilhando para que alguém possa orar conosco, tá? Faça isso em nome de Jesus. Leve uma oração para alguém que precisa. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Quando o salmista fala sobre o pobre, ele está entendendo a sua condição de pobreza. Amados, amadas, somos pobres. Somos pobres de perdão, somos pobres de amor, somos pobres de gentileza, somos pobres de humildade, somos pobres de empatia, somos pobres... De tudo o que nós precisamos para termos bons relacionamentos, para nos aproximarmos de Deus. Somos pobres. Pobreza fala de ausência de recursos, de ausência de coisas, de ausência de necessidades. E diz, ah, e esse pobre sou eu, esse pobre é você, essa pobre. Mas, quando nós clamamos, a palavra de Deus diz que Ele nos ouve. Então hoje, agora, essa pobre aqui, Clarissa Tessio, esse pobre que é você, essa pobre que é você, minha amada, vai clamar. E a palavra de Deus está dizendo aqui que Deus, Ele nos ouve e nos livra de todas as nossas angústias. Será que foi uma palavra que te angustiou nessa manhã? Será que é uma condição que já se estende há um bom tempo, que te trouxe uma angústia muito grande? O Senhor está dizendo aqui, na sua palavra, que Ele livra dessas angústias. Você crê? Você crê que esse livramento, Ele é muito maior e muito mais forte, mais poderoso, do que o bem-estar que o remédio que você toma te traz? Você crê que esse livramento dessa angústia, Ele vai muito além do que você imagina? Glória a Deus, o nosso socorro está no nome do Senhor. E aí no final, para a gente orar, a palavra de Deus nos diz, e tu me glorificarás. Deixa eu reprisar aqui, refletir, relembrar com você. A palavra de Deus diz, invoca-me no dia da angústia, é clamar ao Senhor. No dia da angústia, no dia de sofrimento, no dia que a gente está agoniado, perturbado, no dia que a gente sabe que mais do que nunca a gente precisa da graça de Deus. O Senhor está dizendo, invoca-me, chama-me, recorre a mim, implora, vai, chega na minha presença, pois bem, é o que nós vamos fazer agora. Aí Ele diz assim, eu, 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 Ele bate no peito, isso aqui eu estou usando, é uma linguagem humana. Como a gente faz? Sou eu que vou fazer para você. Deus está dizendo, sim, sou eu que vou te livrar, eu te livrarei. Aí Ele diz assim, e tu, para finalizar, me glorificarás. Sabe o que é isso? É o Senhor dizendo assim, olha, meu filho, minha filha, eu vou fazer algo e o meu nome será glorificado. Diga amém. Amém. Eu vou fazer e você vai me glorificar. Você vai me glorificar. Porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tudo o que você faz, tudo o que você tem de bom, é Ele quem te deu, é Ele quem faz para você. Ei, você vai glorificar muito ainda pelo que Deus vai fazer.